E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Clone. Bom pessoal, estou aqui com mais um vídeo, mais um vídeo que eu trago aqui pro canal pessoal o seguinte. Vídeo de hoje, vocês já estão vendo pelo título né mano, pois é. Charlie Charlie Challenge. Antes de começar aqui, de falar aqui como que funciona esse ritual, o que que eu vou fazer hoje, quero apresentar um amigo lindo que vai me ajudar a gravar. O Júlio né, cadê o Júlio? Mano, deve estar no quarto. Também acho, vai lá procurar ele. Aí galera, tô aqui com o Carlos. Eu! Ele já apareceu algumas vezes no meu canal, teve... Já. Qual foi o vídeo? Qual foi o último? Eu acho que foi o do cinema. Foi o do cinema. Foi o do cinema, então o Carlão sempre tá me ajudando aqui. E hoje o que a gente vai fazer? Charlie Charlie Challenge, foi o que você acabou de falar. Não tem que fingir bem. Não é que você falou pra eu fingir, eu não consigo. Pra você, meu querido Carlos. Diga. Pegadores de mulheres. Não. Não, ok. Várias. Uma por semana só. Lógico, não, uma por hora né gente. 24 cada... Não. Me fala o que que você sabe sobre o Charlie Charlie. A história, a história, o que que você acha que é? Cara, da história? Mano, sei lá. Eu acho que é um espírito, porque aquela... Você está errado. O que? Você está errado. Não me torne. Você está errado. Então me explique, pô. Eu não sei. Foi pura marketing. Ah, não. Olha só, eu vou dar uma lida pra eu acabar não falando coisa errada. Segundo a lenda que surgiu junto com a brincadeira, Charlie Charlie era uma criança mexicana que morreu de uma... De uma... Me... Era uma criança mexicana que morreu de uma maneira terrível e acabou se transformando em um espírito maligno. Isso era a história, no caso que você sabe que provavelmente toda... Todo mundo sabe. E ele, pessoal, basicamente é a evolução do Ouija. É verdade, não tinha pensado nisso. Ou a brincadeira do copo também. Para iniciar o ritual de invocação, você desenha uma cruz no papel, escreve sim e não. E colocar dois lápis em formato de cruz no centro do papel. Aí depois eu tenho que perguntar, você está aí, Charlie? E esperar alguma resposta. Só que, pessoal, da história, como vocês sabem, a verdadeira história do Charlie Charlie não é essa que viralizou aí na internet. Toda essa comoção na internet não passou de uma jogada de marketing. Olha só. Pra promover o lançamento de um filme chamado A Forca, ou The Gallows em inglês. A Bloom House foi que inventou, né, essa linda história pra promover o filme. Hoje que a gente vai invocar essa criancinha aqui em casa. Tá ligado? Que criança não presta, né? Você tá ligado? Você ainda quer invocar. Mas vamos lá, pessoal. Como lá das regras tem que fazer, tem que colocar o lápis em uma forma de cruz. Eu vou colocar essas velas aqui, no caso, no canto aqui. Só pra colocar mesmo, só pra dar aquele clima tipo Ouija, tá ligado? Então acho que vai ficar um clima daorinha. Eu fechei a janela que tá atrás de mim, porque qualquer evento que, enfim, vou fazer aqui, ó. Eu assoprando, enfim. Não vai acontecer porque vocês vão tá me vendo. É, até legal você ter falado isso, porque, tipo, na internet tem muito vídeo que é a galera mexendo o lápis de propósito e tal. Muito vídeo que é considerado fake, né? Que é alguém assoprando, alguém mexendo. Então, vale a pena lembrar exatamente isso. A gente vai tentar... Vocês sabem, o pessoal que já é inscrito aqui no meu canal, se você não é inscrito no canal, vou explicar. A gente faz um trabalho tentando descobrir o sobrenatural super sério. Então o que a gente tá fazendo aqui, em momento algum, eu vou dar uma assoprada. Em momento algum, que eu não tenho como assoprar do outro lado todo do coisa. Mas, enfim, a única pessoa que tem como assoprar sou eu. Mas, de qualquer forma, a gente vai tentar fazer algo bem sério pra tentar provar se isso existe ou não. É meio complicado pra falar a verdade. Enfim, vamos jogar e ver o que acontece. E, pessoal, se esse vídeo tiver 70 mil gostei, eu faço um parte 2 desse vídeo. Não sei se vai funcionar, mas caso vocês queiram, clica muito no botão de gostei. É bem importante, eu tô sentindo muita falta do like, pessoal. E vocês sabem, o YouTube, pra enviar vídeo pra vocês, vocês precisam manter o comentário aqui e tudo mais. Clicar no botão de gostei. Então, se você tá vendo esse aqui, comenta hashtag Charlie Charlie aqui nos comentários. Quero ver geral comentando isso. Se inscreve no canal, é bem importante, tá, pessoal? Outra coisa, tem o meu canal secundário. Ele vai tá aqui na descrição. E tem também o canal do Sr. Carlos. Ele vai tá aqui também na descrição. Tá na descrição também. Então, beleza. Você pode se inscrever também? Também pode. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tá pessoal, é o que que eu vou fazer? Não diferente do ritual do Slender. Eu vou ter uma oraçãozinha que eu criei com o Rodrigo do Spook House. Eu vou ler essa oraçãozinha, né? Pra tentar chamar toda criatura que tá atrás dessa coisa aqui estranha. Pra que venha na minha casa e se faça presente através dos lápis. Que é o que a gente quer, né? Eu ordeno que todo tipo de ser, criatura, manifestações dos seres virtuais, esteja aqui em casa me fazendo mal, ou mesmo atrás da história do Charlie Charlie, que se faça presente na minha sala, agora. Charlie Charlie, você está aqui? Charlie Charlie, se você estiver aqui, faça alguma manifestação na minha sala, na vela, ou até mesmo no lápis. Estranho, né? Nada? Primeira vez na vida em ritual. Primeira vez não, já aconteceu outras vezes, né? Mas é estranho, porque normalmente tem manifestação até de vela. A vela fazendo assim. É, pelo menos a vela mexe, né? Aí não, 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 nada. Charlie Charlie, se você está aqui mesmo, faça alguma manifestação. Não consegue? Charlie Charlie, você está aqui? Pessoal, eu estou achando estranho. Óbvio, é uma brincadeira de criança, é tipo Maria Sangrenta, eu levo no mesmo nível. Só que, tipo, não está acontecendo absolutamente nada, nenhuma batida na minha casa. E isso aqui está, tipo, tranquilão, está super de boa. Charlie Charlie, você está aqui? Não sei você, mas eu, eu me sinto incomodado, velho. Você não está bem? Não, eu me sinto incomodado na parte que, tipo, normalmente, pelo menos acontece alguma coisa. Só que, tipo, eu não estou sentindo, eu não estou sentindo nada, tipo, esse é o jogo mais de boa, tipo, possível do... Que a galera fala, né? Que já rolou morte com isso. Charlie Charlie. Charlie Charlie, você está aqui? Me dê um sinal. Você ouviu? Uhum. Apareceu uma. Se você é tão poderoso assim, me faça mais um sinal. Charlie Charlie. Você está ouvindo? Uhum. Foi, tipo, duas ou três batidas aqui do meu lado. Eu quero que você mova o lápis. Não está em sangue, não, mano? Não, mano. Está, está, tipo, muito de boa, entendeu? Para mim, a casa é muito de boa, né? Sim. Esse é o problema. O que acontece aqui, é bem comum, eu, pelo menos, eu fico meio que com as costas pesadas, tá ligado? Como se estivesse meio carregado, assim. Mas, eu estou completamente normal, completamente bem. Vem até o lápis. E se faça presente. Tchau, ali, tchau. Caralho. Está no corredor? O que foi, mano? Mano, aquela porta estava fechada. Foi batida de porta. Foi, foi, porta. Mas essa aí não estava aberta? Temos uma solução, talvez, para isso. Foi esse barulho, não foi? Foi. Aconteceu o que eu não achei que ia acontecer, na verdade. Eu estava botando um pouco de fé nisso daqui. Tá, que pode ser brincadeira, mas, tipo, como eu faço essas coisas e eu acredito muito na espiritualidade, então, tipo, eu estava colocando um pouco de fé nisso daqui. Mas não funcionou, pelo menos para mim não funcionou. É a primeira vez que eu fico desapontado, não sei, além das batidas que é o normal ter na minha casa. Cara, essa acho que foi a experiência mais tranquila que a gente já teve no teu canal. Não sei se é bom ou é ruim isso, né? Porque, tipo, para mim é muito mais tequi nos outros vídeos. Tipo, o cara vai lá e finge alguma coisa. Mas, para mim, não sei se eu fico triste ou se eu fico feliz uma coisa não ter funcionado para mim ou, enfim. Que nem sempre tudo tem que acontecer, isso é fato, né? Mas, para mim não funcionou. Pessoal, mas é o seguinte, eu quero que vocês me sigam nas minhas redes sociais. Tem meu Twitter, tem meu Instagram, tem meu Orkut, não, Orkut não tá, enfim, tem meu Facebook. Aqui embaixo aqui tá todas as minhas redes sociais. Me segue lá, ó. Fazer o seguinte, todo vídeo eu vou tentar divulgar algum inscrito, enfim. Eu vou só, tipo, mandar um salvezinho aqui no começo do vídeo. Então, se você me seguir lá no meu Instagram, no próximo vídeo que eu for fazer, eu vou mandar um salvezinho para você que me seguir. Então, corre lá. Quero agradecer também, lógico, ao Júlio, não, Júlio, brincadeira. Pô, mano, não, troca. Carlão, obrigado. É nóis, é valeu, mano. Obrigado pelo convite. Pode não ter funcionado o jogo, mas atividades aqui na minha casa, tivemos sim. Muito obrigado. Caralho, você parece que não tem cabelo, mano. É, muito estranho, né, velho? Mas esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todos vocês que me acompanham sempre aqui no canal. Se inscreve no canal, curva-se no Júlio, beijão, tchau. Tchau. Mais um barulho, tchau.